Me Abençoa Eu preciso pregar o Evangelho Me dá força pra que eu possa caminhar Me Abençoa Jesus, me Abençoa O outro só quer me amaldiçoar Eu preciso pregar o Evangelho Me dá força pra que eu possa caminhar Sei que muitos odeiam os meus filhos Pra vocês uma coisa eu vou falar Este povo é ungido com meu sangue Na vida dele sou eu posso tocar Hoje sou advogado de vocês No final sou juiz para julgar Muitos são contra o meu nome Cedo ou mais tarde temos contas pra acertar Me Abençoa Jesus, me Abençoa O outro só quer me amaldiçoar Eu preciso pregar o Evangelho Me dá força pra que eu possa caminhar Me Abençoa Jesus, me Abençoa O outro só quer me amaldiçoar Eu preciso pregar o Evangelho Eu preciso pregar o Evangelho Me dá força pra que eu possa caminhar O meu povo escorraçado por vocês Com violência e até mesmo agressão Não permito que machuca os meus filhos E tampouco chamar eles de ladrão Quem não concorda com a doutrina que eu deixei Está na igreja para agradar o homem Se você não me herdar a salvação Não culpe a mim porque eu te avisei Me Abençoa Jesus, me Abençoa O outro só quer me amaldiçoar Eu preciso pregar o Evangelho Me dá força pra que eu possa caminhar Me Abençoa Jesus, me Abençoa O outro só quer me amaldiçoar Eu preciso pregar o Evangelho Me dá força pra que eu possa caminhar Eu preciso pregar o Evangelho Eu preciso pregar o Evangelho Santo, vejo a glória incendiar Na presença de Jesus, pra você se revelar Jesus é autoridade, ele está neste lugar E o fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece O fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece Se tiver enfermidade, não vai mais prevalecer Prepara seu coração, pela fé vai receber Vejo anjos passeando, ministrando em você E o fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece O fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece Pentecoste se repete, no meio do povo santo A igreja falando em língua, cheio do Espírito Santo Isto não é fogo estranho, é fogo do consolador E o fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece O fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece E o fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece O fogo desce, o fogo desce O diabo não suporta e desaparece O diabo não suporta e desaparece Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Este bicho é um covarde Gosta de fazer o mal Jesus Cristo já chegou Pra quebrar ele no pau Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Chô, 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 chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Chô, 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 chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Este bicho faz de tudo Este bicho faz de tudo Pra te pôr na confusão Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Com Jesus e oração Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Não fique aonde estou Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou De você não tenho medo Tem alguém que me conduz Sou remido e lavado Pelo sangue de Jesus Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Chô, chô, satanás, chô, chô Se não quer que eu te pise Não fique aonde estou Não fique aonde estou Viver em Cristo é tão gostoso Me dá de tudo porque Ele é poderoso A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também O evangelho vamos pregar Tem muitas almas que precisam se salvar Eu tenho paz, eu tenho paz e muito amor Pra ministrar o nome santo do Senhor A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também Em oração vamos ficar Porque Jesus é meu, pode ser de ti também A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também Minha palavra vem Minha palavra é de louvor Pra exaltar o nome santo do Senhor A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também A luta passa, vitória vem Jesus é meu, pode ser de ti também Obrigado meu, pode ser de ti também Obrigado meu Jesus Cristo, não me canso em agradecer Jesus Cristo é maravilhoso, nele a gente encontra poder Hoje vivo feliz da vida, depois que conheci Jesus Eu não vivo mais nas trevas, graças a Deus encontrei a luz Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus O mundo só oferece desonestidade e destruição Meu caminho é Jesus Cristo, estou em busca da salvação Jesus pra mim representa, paraíto cheio de beleza Um cristão que faz tudo certo, um cristão que faz tudo certo Ele jamais vai sentir tristeza Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus O mundo só oferece desonestidade e destruição Meu caminho é Jesus Cristo, estou em busca da salvação Jesus pra mim representa, paraíto cheio de beleza Jesus pra mim representa, paraíto cheio de beleza Um cristão que faz tudo certo, ele jamais vai sentir tristeza Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Você não sabe ser feliz, teu caminho precisa de luz Se entrega de corpo e alma pra viver feliz ao lado de Jesus Vou viver a minha vida lado a lado com Jesus Cada um tem o seu preço, vou levar a minha cruz Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Eu não vou julgar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Entre nós eu não entendo Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Eu não vou julgar Por onde eu passar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Eu não vou julgar ninguém, só Jesus pode julgar Ele vem pra escolher os que com Ele vão morar Já dei muito gosto ao mundo Mas dele nada recebi Tudo que tenho na vida Foi com Jesus que eu consegui Família e moradia Saúde e alimentação Eu posso bater no peito E dizer Meu Jesus é bom Se você não conhece Ele Se me permite vou te apresentar Ele cura, liberta e salva Se nele você confiar Se você estiver passando luta Não precisa se preocupar Entrega Entrega nas mãos de Jesus Deixe Ele trabalhar Jesus Cristo Não mede esforço Está presente Para te ajudar Para te ajudar Eu sei que o caminho é estreito Mas é por Ele Devemos andar Vivo Entrega Entrega nas mãos de Jesus Deixe Ele Deixe Ele trabalhar Entrega nas mãos de Deus Entrega nas mãos de Deus Entrega nas mãos de Deus O amor é acima de tudo Não podemos deixar Não podemos deixar acabar Vamos amar uns aos outros Até Jesus Cristo voltar Aos domingos você tira um tempo E vai evangelizar E vai evangelizar Abre somente a porta Deixa Jesus falar Se você tem de tudo em casa Pede a Deus pra multiplicar Aqueles necessitados Aqueles necessitados Não deixa de ajudar O amor é acima de tudo Não podemos deixar acabar Vamos amar uns aos outros Até Jesus Cristo voltar Um casal pra ser mais feliz Não deve deixar de amar Foi Jesus que uniu Nada pode separar Jesus Cristo morreu por amor Não tem outro pra se comparar Quantos recusam este nome Por que não aprendeu a amar O amor é acima de tudo Não podemos deixar acabar Não podemos deixar acabar Não podemos deixar acabar Vamos amar uns aos outros Até Jesus Cristo voltar Até Jesus Cristo voltar O amor é acima de tudo O amor é acima de tudo O amor é acima de tudo Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Quero em minha vida A unção Que está em Suas mãos Somos jovens Trabalhar é um dever Jesus Cristo se agrada Já deu pra perceber Em nossas vidas Hoje tem raio de luz Passo a passo a gente vai Ao encontro de Jesus Louvamos com carinho e muito amor Vamos exaltar o nome santo do Senhor No evangelho precisamos ir pregar Quantas almas vão vir E só Jesus pode salvar Juntos precisamos caminhar A estrada é longa Temos pressa pra chegar Em nossas vidas Hoje tem raio de luz Passo a passo a gente vai Ao encontro de Jesus Louvamos com carinho e muito amor Vamos exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo prometeu que vai voltar Não falo dia nem a hora de chegar Chegou a hora Precisamos preparar Para entrar no céu Para entrar no céu Temos que santificar Em nossas vidas Hoje tem raio de luz Passo a passo a gente vai Ao encontro de Jesus Louvamos com carinho e muito amor Vamos exaltar o nome santo do Senhor Vamos exaltar o nome santo do Senhor Vamos exaltar o nome santo do Senhor Em nossas vidas Hoje tem raio de luz Passo a passo a gente vai Ao encontro de Jesus Ao encontro de Jesus Louvamos com carinho e muito amor Vamos exaltar o nome santo do Senhor Vamos exaltar o nome santo do Senhor Abraão em sua casa começou a meditar Meu filho que eu amo tanto vou ter que sacrificar Foi Deus que me pediu Eu jamais posso negar A noite rachou a lenha pra poder adiantar Arriou o jumentinho antes do dia cariar Chamou seu filho Isaac e dois criados pra viajar Com três dias de viajar Com três dias de viagem já cansado de andar Levantando os seus olhos Abraão viu o lugar Perdiu para os dois criados vocês podem esperar Cuida bem do jumentinho Cuida bem do jumentinho Nós não vamos demorar O meu filho vai comigo Tenho a lenha pra levar Os dois seguiram em frente Se a noite for andando devagar Isaac seguindo o pai começou a perguntar Levo a lenha um pouco e o cutelo eu não posso imaginar Meu pai Meu pai cadê o cordeiro que o seu pai sacrificar O pai olhou pro filho nosso Deus proverá Abraão fez o altar Mandou o filho deitar Mandou o filho deitar Quando pegou o cutelo A voz do anjo mandou parar Não faz nada com o rapaz Não deixe ele machucar Você é de muita fé Já deu para observar Abraão olha ao seu lado Não precisa se assustar Aí está o cordeiro Pra você sacrificar Abraão se levantou Com o filho foi se abraçar Por isso ficou na história Um monte de Moriá Com o filho foi se abraçar A CIDADE NO BRASIL